Replicado. Bom dia, doutor Luizinho, é um prazer recebê-la. Bom dia, Tessa. Bom dia, senhor de casa. Todos estão vendo que eu estou sem voz, mas o seu convite e a sua intimação precisava de ser atendido, até porque o assunto é polêmico. Nós que não somos mais crianças dessa, nós vivenciamos, tanto eu quanto você, um período muito triste da nossa história. Olha, todos nós vivenciamos 31 de março de 64, e foi uma trajetória muito difícil até 5 de outubro de 88, quando então nós tivemos a Constituição Cidadã, a carta do doutor Ulisses, uma luta toda, um debate. E as pessoas são, reconhecem que a nossa Constituição é uma Constituição muito avançada. Dizem alguns próprios para um país de primeiro mundo, mas não menos verdade também que é uma constatação que se não é um regime perfeito, o melhor regime ainda é a democracia. Então, se nós podemos dizer que nós estamos num Estado democrático de direito, nós temos cobrar e buscar apenas e tão somente o cumprimento daquilo que está na nossa Constituição. E a Constituição assim determina. E é preciso que o cidadão, as pessoas formadoras de opinião, as lideranças, as autoridades, se conscientizem da grande dívida social desse nosso país. E se conscientizem mais de que o preso, ele é gente. Ele perdeu apenas o direito de ir e vir, e mantém as demais prerrogativas constitucionais. O auxílio-reclusão não se destina a cobrir despesas do próprio preso, mas apenas e tão somente a dar dignidade aos seus entes queridos. Se nós quisermos realmente proteger a sociedade, evitar o aumento da criminalidade, diminuir os altos índices de violência, Nós temos, através de políticas públicas sérias, tentar minimizar essas questões. E para isso, o auxílio-reclusão, destinado ao familiar, ao pai, à esposa, à companheira, e principalmente aos filhos, tendem, exatamente, a dar àquela família do preso dignidade na forma da lei, mediante atendimento de determinadas exigências. Vamos conhecer, então, como que é o auxílio-reclusão. Quando que ele é aplicado? Quando que o governo dá esse auxílio-reclusão à família do recluso, do preso? Algumas condições básicas. O preso precisa estar encarcerado, porque nós temos pessoas que não estão encarceradas e que são condenadas. Então, primeiro, eles têm que estar cumprindo o pé no regime fechado ou semiaberto, ou em se tratando de um preso provisório que aguarda julgamento. Dois, ele tem que ter tido um período de contribuição. Então, a coisa não é generalizada. E há limites definidos por normas do governo federal. Hoje, a norma, que é uma portaria ministerial, que está em vigor a partir de dezembro do ano passado, ela determina que 790, nós digitamos aqui, 798,30. Então, aquele cidadão que na data da sua prisão, do seu encarceramento, se ele tinha uma remuneração de 799 reais, ele está fora. Segundo, ele tem que ter contribuído, quer seja como autônomo, quer seja como vínculo empregatício. Então, a coisa não é generalizada. Então, nós entendemos, se na época do crime, a pessoa estava trabalhando, contribuindo com o INSS, registrado numa empresa, então, se é encarcerado, a sua família terá direito, sim, a receber o auxílio de reclusão, que é de mais ou menos o quê? Uns 580 reais. Exatamente, né? Existe uma média ponderada, né? O mais importante, porque o cidadão comum, a própria sociedade, ela desconhece as normas previdenciárias, né? Então, todos aqueles critérios que se aplicam a todos nós, enquanto profissionais liberais, as exigências também se aplicam. Se ele estiver, ou estava, efetivamente, como segurado do INSS, ele pode se habilitar a esse benefício. E ele vai ter uma tranquilidade, vai ser um preso que vai ter dignidade, ele vai se portar muito melhor, sabendo que a sua família está amparada, pelo menos, com um salário de 580 reais. Quem foi condenado foi o cidadão, não foi sua família. Exatamente. Inversamente, nós constatamos, diaturnamente, nos dias atuais, a família também cumprindo pena. Lamentavelmente, então, você estará concorrendo para o surgimento, primeiramente, daqueles dos atos infracionais, e logo a seguir, serão criminosos em potenciais. Claro. Filhos, que o pai, ou a mãe, né? Recluso. Um dos dois, vamos supor, aquele que provém a família, está detido, preso... Moradia, estudo, alimentação, política, suco, lazer, esporte, né? O que será desses filhos? Na realidade, a sociedade, às vezes, cobra um nivelamento por baixo. E eu sempre tenho dito meus alunos, vamos nivelar por cima. Não é porque falta saúde, educação para o contingente maior da sociedade, que nós não devamos brigar pelos direitos dos presos. Não, vamos brigar por eles também, e outros segmentos importantes da sociedade, a nossa classe política, os nossos líderes, tem que brigar também pelos outros direitos assegurados na Constituição. Nada mais do que isso. Só acreditamos que a pessoa vá, depois de detida, se reintegrar à sociedade, se ela tiver dignidade. Senão, não vai ter jeito. Dignidade sintetizada através de um acompanhamento, valorização humana em todos os aspectos. Nós temos que preparar o cidadão preso para que ele volte ao convívio da sociedade em condições melhores do que aquela que ele adentrou no sistema. Exatamente. Nós estivemos lá na cadeia pública, fomos muito bem recebidos pela Marluce, que é diretora de... Ressocialização. Ressocialização. Aí, Marluce, um grande abraço para você e toda a sua equipe. E então, ouvimos dois detentos que recebem, a sua família recebe, as famílias recebem o auxílio reclusão. É o Márcio Ayr Vieira de Oliveira. Nós vamos ouvi-lo agora. A sua família recebe o auxílio reclusão? Recebe. A sua família recebe o auxílio reclusão?